Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Excelente madrugada, que Deus nosso Pai te abençoe mais uma vez, que Deus nosso Pai abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, que Deus nosso Pai abençoe a sua vida. É uma benção estarmos juntos, os relógios marcam três horas da manhã já desta terça-feira e nós vamos juntos buscar o grande milagre de Deus. Se você deseja, ore conosco e vamos ser abençoados através da oração. Oremos ao nosso Pai. Senhor meu Deus, poderoso, maravilhoso e eterno Pai, graças eu quero te dar neste momento pelo teu amor. Graças eu quero te dar neste momento pela sua bondade. Obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor pela saúde, obrigado Senhor pelos livramentos, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos entregado. Obrigado pela paz, pela saúde, pelos livramentos, obrigado pelas bênçãos meu Pai, que o Senhor tem nos concedido, não há palavras para expressarmos o quanto nós te amamos, não há palavra para expressarmos o quanto nós somos gratos pelo Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade. Senhor, não há palavras para expressarmos o quanto nós somos felizes, meu Pai, por ter o Senhor em nossa vida. Senhor, muito obrigado por todas as suas vitórias, obrigado porque o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou do engano, meu Pai. Nós éramos escravos de Satanás, éramos escravos do inimigo, estávamos presos, mas fomos encontrados. E hoje nós estamos aqui representando e apresentando a nossa família, nós estamos aqui apresentando, meu Pai, o nosso lar, pois o Senhor é o que cuida de nós, o Senhor é o que cuida da nossa família, o Senhor é o que cuida da nossa casa, o Senhor é o que cuida do nosso lar. Meu Deus, estenda as Tuas mãos sobre nós, estenda as Tuas mãos, meu Pai, para nos defender, estenda as Tuas mãos, meu Pai, para nos livrar, meu Pai, livrar-nos do perigo, livrar-nos da inveja, livrar-nos da maldição, livrar-nos do poder da morte, livrar-nos do poder da inveja, livrar-nos do poder do adversário, esconda-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos, proteja a nossa casa, proteja, Senhor, a nossa família, proteja, meu Deus, o nosso lar. A nossa família é uma bênção de Deus, a nossa casa é uma bênção de Deus, o nosso lar é um projeto de Deus, portanto, Senhor, vem nos ajudar, vem sustentar-nos com o Teu poder, vem sustentar-nos com a Tua graça, vem sustentar-nos com a Tua presença, meu Pai, e nos ajude a estar no centro da Sua vontade, que o Senhor nos capacite poderosamente, nos capacite na oração, nos capacite na consagração, Senhor, salva também a nossa família, liberta, Senhor, a nossa família, transforma, Senhor, os nossos familiares, faz uma obra grande na nossa família, que a nossa família seja liberta, que a nossa família seja transformada, que a nossa família seja purificada, pelo Teu poder e pela Tua graça, faz, Senhor, a Tua obra na nossa família, faz a Tua obra em nossas casas, faz a Tua obra na vida dos nossos familiares, alguns deles não Te temem, alguns deles não Te obedecem, alguns deles não acreditam na Tua palavra, mas a nossa oração, meu Pai, é para que a nossa família seja alcançada pela Tua graça, a nossa oração é para que a nossa família tenha um encontro com o poder de Deus, tenha um encontro com o Espírito Santo, a nossa oração é que a nossa família seja visitada pela Tua presença, meu Deus, capacita a nossa família, ajuda aqueles que estão nas drogas se libertarem das drogas, ajuda aqueles que estão nos vícios se libertarem dos vícios, Deus, ajuda aqueles que estão no álcool a se libertarem do álcool, meu Deus, liberta a nossa família, transforme a nossa família, purifique a nossa família, santifique a nossa família, para que sejam abençoados, restaurados, prósperos, cheios da Tua benção, cheios do Teu milagre, não deixa que os nossos familiares se percam em sua ignorância, em sua soberba, em seu orgulho, mas a nossa oração, meu Pai, é que a nossa família seja visitada pelo poder de Deus, que a nossa família seja alcançada pelo poder de Deus, que a nossa família seja livre, meu Pai, de tudo aquilo que os condena, porque o nosso maior desejo é que a nossa família não perca o foco, que a nossa família não perca a fé, que a nossa família não perca a direção, o nosso maior desejo, meu Pai, é que a nossa família seja liberta de todo e qualquer laço do diabo, seja transformado de toda e qualquer ação do inimigo, faz, meu Pai, a Tua obra em nossa família, faz a obra grande em nossas casas, que o Senhor venha confirmar a libertação, que o Senhor venha confirmar a transformação, que o Senhor venha confirmar a mudança dentro das nossas famílias, liberta os nossos familiares do álcool, liberta os nossos familiares do vício, liberta os nossos familiares da bebida alcoólica, liberta os nossos familiares das garras de Satanás, alguns deles, meu Pai, estão tão distante da Sua verdade, estão tão distante do Seu propósito, Senhor, que acabaram perdendo a direção, mas o Senhor é aquele que pode salvar a nossa família por intermédio do clamor, pois sabemos que Abraão intercedeu por Ló, e o Senhor ajudou a Ló, eu sei que o Senhor pode ajudar, meu Pai, esse filho que está nas drogas, e que essa irmã está intercedendo, meu Pai, o Senhor pode ajudar essa filha que está nas drogas, e que esse Pai está intercedendo, meu Deus, que o Senhor possa alcançar este filho que está no álcool, que está na perdição, e faz, meu Pai, a Tua obra, pois eu creio que aquilo que o Senhor faz, o homem não pode desfazer, vem nesse momento, meu Pai, a fazer a Tua obra, a fazer os Teus milagres, a fazer a Sua vontade, estenda, meu Pai, as Tuas mãos poderosas, e guarde a cada um debaixo da Tua unção, livre a cada um, Senhor, debaixo da Sua misericórdia, que o Senhor coloque a Tua bênção sobre esta mulher, a Tua bênção sobre este casal, Senhor, esta pessoa, que o Seu relacionamento não está bem, por obras de macumba, por obras de bruxaria, por obras de feitiçaria, Senhor, esse relacionamento que está desgastado, esse relacionamento, Pai, que se o Senhor não intervir, o que vai ser deste casal? o que vai ser da união deste casal? Meu Deus, para o Senhor não há nada impossível, para o Senhor não há nada impossível, torna a dar amor a este casal, torna a dar respeito a este casal, torna a dar o desejo de conviverem juntos, de amarem, de se respeitarem, torna a dar o desejo, meu Pai, que eles possam se amar, se respeitar, se valorizar, não deixa que o diabo se intrometa no meio deles, levando-o ao fracasso, mas restaura, restitui, traga de volta a vida desta mulher e deste homem, aquela vida regada de amor, de carinho, de respeito, aquela vida regada, Senhor, de até mesmo amizade, hoje este homem e esta mulher se tornou inimigos, mas nós estamos orando, e se alguém que está passando por isso não tem força para orar, nós estamos orando e crendo que o Espírito do Senhor está intercedendo por nós, o Espírito do Senhor está intercedendo pela nossa vida, Senhor, faça uma obra gigantesca nesta casa, faça uma obra poderosa nesta casa, faça uma obra grande nesta casa, meu Pai, pois eu creio que para o Senhor não há nada impossível, que a Tua bênção venha e que o Senhor faça desta pessoa um verdadeiro vaso valoroso, cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, compadeça-te de nós porque somos falhos, compadeça-te de nós porque somos limitados, meu Deus, olha para nós com o Teu olhar de compaixão, olha para nós com o Teu olhar de bondade, olha para nós com o Teu olhar de favor, meu Pai. Senhor, contempla neste momento as nossas vidas, contempla neste momento este ouvinte, este irmão, esta irmã, esta família, contempla neste momento a todos, Pai, que estão orando ao Senhor, buscando a Tua força, a Tua sabedoria, buscando o Teu livramento, buscando a Tua paz, aqueles que clamam a Ti em espírito e em verdade, aqueles que clamam a Ti na beleza da Tua santidade, meu Deus, derrame a Sua bênção sobre esta pessoa, derrame o Seu livramento sobre esta pessoa, derrama, Senhor, a Tua paz, a Tua cura, a Tua restauração, derrama, Senhor, a Tua bênção sobre esta casa, casa, o Teu livramento sobre esta casa, derrama, Senhor, a proteção divina, meu Deus, a Tua palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o nosso socorro vem do Senhor, meu Pai, que fez os céus e a terra, o nosso socorro vem de Ti, o nosso ajudador, o nosso amparo, o nosso livramento, a nossa paz, o Senhor é tudo, meu Pai, que nós temos, o Senhor é tudo que nós necessitamos, o Senhor é tudo que nós esperamos, meu Pai, segura em nossas mãos, os caminhos que este irmão tem caminhado, os lugares que este irmão tem ido, as portas por onde essa pessoa tem atravessado, que tudo esteja na direção do Senhor, que tudo esteja debaixo da proteção do Senhor, que tudo esteja debaixo da misericórdia do Senhor, alcança esta família, meu Pai, alcança este casal, alcança este irmão, esta irmã, este ouvinte, alcança todos que estão orando neste momento, que acreditam, piamente no seu poder, que acreditam no seu livramento, que acreditam na tua saúde, que acreditam na tua paz, porque tudo que o Senhor faz durará eternamente, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é preciosa, meu Pai, cubra-nos agora com teu sangue, cubra-nos agora com teu poder, Senhor, esconda-nos do olhar do inimigo, esconda-nos da maldição, esconda-nos da inveja, esconda-nos do laço do passarinheiro, esconda-nos da peste perniciosa, esconda-nos da inveja, da maldição, da perseguição, esconda-nos de toda ação de demônios, esconda-nos de toda ação do inimigo, Senhor, nós te pedimos o grande livramento, nós te pedimos a paz, meu Pai, somente o Senhor pode nos dar paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, dê paz para este ouvinte, dê paz para este irmão, dê paz para esta irmã, dê paz para esta família, meu Pai, só o Senhor com a sua graça pode livrar este irmão, só o Senhor com a sua misericórdia pode livrar esta irmã, somente o Senhor com a tua ajuda pode sustentar esta pessoa, não deixa, meu Pai, esta família temer, não deixa, meu Pai, esta família vacilar, não deixa, meu Pai, esta família olhar para trás, olhar para o lado, mas que esta família olhe somente para o Senhor, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força da nossa família, o Senhor é a força da nossa casa, o Senhor é a força do nosso lar, o Senhor é tudo, Pai, que nós necessitamos, estenda, Senhor, as tuas mãos nos livrando do perigo, estenda as tuas mãos nos livrando da maldade, estenda as tuas mãos nos guardando da fúria do inimigo, segura em nossas mãos, meu Pai, e livra-nos, ó Deus, de toda a seta do diabo, livra-nos, ó Deus, de toda a tormenta satânica, livra-nos, ó Deus, de toda a força do inimigo, livra-nos, ó Deus, de toda a força diabólica, sustenta, meu Pai, a nossa fé, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode livrar esta pessoa, nós cremos que o Senhor pode guardar esta família, nós cremos que o Senhor pode prosperar a todos debaixo da sua bênção, debaixo da tua misericórdia, sonda, meu Pai, a cada um com a sua bondade, sonda cada um, meu Pai, com a sua misericórdia, livrando, meu Pai, do perigo, livrando o Senhor da maldade, esconda a todos debaixo da sua misericórdia, guarda a todos, meu Pai, que estão neste momento enfrentando o período de perseguição, um período de calúnia, um período de inveja, um período, Senhor, de provação, um período de dificuldade, estão enfrentando um período de luta, um período de batalha, Senhor, fortalece este obreiro, fortalece esta obreira, fortalece este rapaz, esta moça, fortalece este pastor, fortalece este diácono, fortalece este membro, fortalece a todos, meu Pai, que estão clamando a Ti, que estão buscando a Tua paz, que estão buscando a Tua ajuda, que estão buscando a Tua força, fortalece a todos, Pai, que estão buscando o renovo espiritual, segura nas mãos de cada vida, renovando cada vida, enchendo com o Teu Espírito, enchendo com o Teu poder, meu Pai, faz a obra completa, Senhor, nós oramos, pois nós confiamos em Ti, nós dependemos do Teu favor, nós dependemos da Tua ajuda, nós dependemos da Sua misericórdia, nós dependemos da Sua graça, meu Pai, derrama sobre esta pessoa a alegria do Senhor, derrama sobre esta pessoa a força do Senhor, derrama sobre esta pessoa as maravilhas do Senhor, nós queremos viver os planos perfeitos da salvação, nós queremos viver os planos perfeitos do Senhor, meu Pai, tira o obstáculo de diante de nós, tira os impedimentos de diante de nós, tira os bloqueios de diante de nós, tira as lutas que são, Senhor, recheadas por espíritos malignos, e que são eles que querem a todo tempo nos enfraquecer, nos abater, nos desanimar, nos entristecer, Senhor, sustenta a nossa fé, sustenta a nossa estrutura, sustenta a nossa vida, faz de nós verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, faça de nós, meu Pai, verdadeiros instrumentos para a sua glória, instrumentos para o seu louvor, faça de nós verdadeiros instrumentos para que o teu nome seja glorificado, segura nas mãos desta pessoa, meu Pai, livre esta pessoa, arranque esta pessoa do charco de lodo, arranque esta pessoa da cinza, arranque esta pessoa do vale da sombra da morte, arranque esta pessoa das garras de Satanás, sustenta, meu Pai, essa família, que o Senhor abençoe todos que estão orando, meu Pai, derramando o seu livramento, derramando a sua graça, derramando a sua ajuda, não deixa nós temermos, não deixa nós vacilarmos, não deixa, meu Pai, que nós venhamos perder a confiança, pois está escrito, porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá vigilância, meu Pai, que possamos viver o centro da sua vontade, que possamos cumprir o propósito da salvação, que possamos guardar a sua palavra, tempo e fora de tempo, que possamos viver, meu Pai, a sua vontade, segura em nossas mãos, dai-nos alegria, dai-nos prazer, dai-nos felicidade, dai-nos ânimo, Senhor, tira de nós o impedimento, tira de nós as barreiras, que são verdadeiros impedimentos diante de nós, Pai, nós não queremos parar no meio do caminho, nós não queremos parar, Senhor, mas queremos prosseguir, eu te clamo agora, Senhor, derrama o teu livramento, derrama, Senhor, a tua paz, derrama, Senhor, a tua cura, derrama, Senhor, o teu milagre, que esta pessoa seja curada de toda e qualquer doença, que esta pessoa seja tocada, e que o Senhor arranque toda a enfermidade, desfazendo, meu Pai, esse laço maligno, desfazendo, esta obra diabólica, dai força, aos que estão fracos, dai ânimo, aos que estão desanimados, dá, Senhor, a ousadia, para aqueles que por algum momento sentiram medo, medo dos desafios, medo das dificuldades, medo dos problemas, medo das perseguições, meu Deus, sela-nos com teu poder, meu Pai, sela-nos com a tua graça, Senhor, sela-nos com a tua misericórdia, que o Senhor retire de nós tudo o que não te agrada, que o Senhor retire da nossa vida, Pai, tudo o que não provém do Senhor, faz a obra completa na nossa vida, faz a obra completa na nossa casa, faz a obra completa na nossa família, faz a obra completa no nosso lar, meu Pai, faz a obra completa na vida deste ouvinte, faz a obra completa na vida deste irmão, operando o Senhor, quem impedirá, agindo o Senhor, meu Pai, quem impedirá, venha trabalhar na estrutura espiritual deste irmão, pois sabemos que os que confiam no Senhor, serão como os montes, que não se abala, mas permanece para sempre, que o Senhor use esta pessoa, meu Pai, com grande poder e autoridade, que o Senhor faça dessa pessoa, um verdadeiro vaso valoroso, um verdadeiro instrumento para o teu louvor, um verdadeiro instrumento para a tua adoração, meu Deus, segura firme em nossas mãos, meu Pai, nós não podemos e nós não queremos cair, nós não queremos tropeçar, e nem tão pouco vacilar, derrame sobre nós a tua graça, derrame sobre nós o teu poder, derrame sobre nós o teu livramento, e que cada pessoa que orou conosco agora, seja visitado pelo teu Espírito, seja visitado pelo teu poder, seja visitado pela tua graça, seja visitado pela tua proteção, seja visitado pelo teu livramento, seja visitado, Senhor, pela tua presença, assim nós te damos graça, assim nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, e toda a sua família, que Deus abençoe o seu lar, é um prazer, é uma alegria muito grande, estar com todos vocês, crendo que Deus, nosso Pai, é aquele que julga a nossa causa, aquele que peleja por nós, aquele que batalha ao nosso favor, que você não venha a temer, pois maior é o que está com você, do que aqueles que lutam contra você, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.